Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Panalto, acompanhar a entrevista coletiva. Pessoal que queiram prestar algum serviço à sua comunidade, àqueles que têm necessidades, encontre um local, encontre uma forma, através de uma plataforma digital, onde possam se inscrever e possam colocar as suas aptidões, a sua disponibilidade, para nós levarmos para a população brasileira que tem necessidade deste serviço ou desse conhecimento. Portanto, é muito importante, foi muito importante este ato e é muito importante para nós brasileiros nós aderirmos a esta proposta que não é singular no Brasil. Ela vem do mundo desenvolvido e também tem alta vinculação com o programa da Agenda 2030. O Congresso Nacional O Congresso tem sido um grande parceiro do governo e neste momento certamente vai confirmar essa parceria. Nós temos temas importantes, nós temos que resolver a questão da meta, nós estamos votando também a medida provisória 777, que nós estamos chegando ao final dos destaques, nós queremos ver elas votadas. Enfim, o Congresso terá a sua agenda, mas o governo tem preocupação com as agendas também do Congresso como um todo, especialmente no caso do Congresso Nacional, o que diz respeito à nova meta fiscal. Mas que ficaram providariedade do Congresso? Nós sempre tivemos solidariedade do Congresso. O Congresso tem sido solidário com o governo do presidente Michel Temer. E no caso do Janot, está ameaçando novamente lançar essa cita de anúncio para morar, o que tem que fazer agora e possa atrapalhar as alterações? O Ministério do Grupo tem uma missão a cumprir e o que se espera é que ele cumpra bem a sua missão, nos estritos limites da lei. As possibilidades são as maiores do mundo em todos os aspectos. A nossa possibilidade de aprovação das nossas regras, também a possibilidade de surgir uma nova denúncia. É possível, por óbvio que é possível, naturalmente que ela tem que ser fundamentada. O presidente estará viajando para a China. Mas, ministro, com a viagem no meio dessa semana atua, pode se repetir como dava a última vez porque o presidente estava na Europa tenta fazer aquela derrota, mas a gente tem que fazer isso. Pode ter novas derrotas? Qual que é o risco? Nós, nós confiamos na nossa base, confiamos na parceria que temos com o Congresso Nacional e os projetos que são importantes para o governo, o Congresso sistematicamente nos tem ajudado a aprovar. Portanto, nós contamos com a aprovação também dessas propostas que foram referidas. O presidente dará a todo o ministério a publicidade, divulgação, participação na agenda que vai desenvolver na sua viagem e, de outra parte, ele vai também já pré-programar com todos os ministros uma nova reunião de prestação de contas de todas as áreas para quando ele voltar. Na sua volta, nós teremos, então, esta prestação de contas ministério por ministério para o presidente. Se o governo pode, nós estamos numa negociação com o Congresso, num novo texto que possa vir contemplar os interesses do governo e também atender a postulações da comissão ou, então, dos deputados que integram a comissão. Nós vamos com isso, quem sabe, termos uma prorrogação de prazo. Mas, por enquanto, é uma hipótese, ainda não é uma certeza. O nosso Ministério da Fazenda, a área econômica do governo, está dialogando em profundidade com os deputados para que possamos construir esse acordo ainda, se ser mais. Obrigada, ministro. Bom dia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, após o lançamento do Programa Nacional do Voluntariado, o Viva Voluntário. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto